Música 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 Vamos começar já 1,2,3 4 agora 10, 2, boys Vamos lá Ai gente, caralho Opa Quem foi esse que eu matei ai hein Mas que delicia Rapaz Mas que delicia, olha só O Cadê você cuzão Eita Muita gente ali O inimigo tá ganhando O O O O Ai valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu filho da puta Te revivera, vem cá Toma cuzão Toma cuzão Hahahaha Olhando pra escada pra baixo Hahahaha Hahahaha Essa é a parte que você Que você desliga o gravador ai Hahahaha Puta que parada Hahahaha Eu quero death shot Hahahaha Ai caralho Viu O cara te reviveu cuzão Morre de novo cuzão Hahahaha Hahahaha Ai agora foi foda Puta merda Tô matando aqui hein Toma cuzão Porra cara Só oito de vida mesmo te arrancou Não é possível Quero meu dinheiro de volta Vem cá cuzão Ai 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 Tinha outro carro mano Tô trevando vocês tudo mano Hahahaha O médico levantou dois ali mano Hahahaha Hahahaha Querido Bilu Venho por meio desta Informar aqui Pura Pura Porra Alguém tinha que levar Leir spot um kit sentinela está disponível perto da sua localização mas com certeza rapaz mas com certeza rapaz morre cozinho eita caralho aaaaah foge é quando ele mata o cara faz a maior festa agora quando morre fica caladinho eu até fingi que caiu a chamada não caiu a chamada não caiu a chamada caiu a chamada aqui caiu a chamada quase lá continuem assim tomou tea bag hahaha o cara queria aclamar ali eu botei ele e meti o tea bag nele hahaha olha o cara se fodeu chorou de merda e aí 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 O que é que eu vou dar uma taxa também? O que é que eu vou dar uma taxa? O que eu vou dar uma taxa? O que eu vou dar uma taxa? Vamos lá. Ui, é só. Esse kit é foda, viu. Não tive nem tempo de respirar. Deixa eu ver, palme do caralho. Caralho, esse kit é foda, mano. Esse kit é muito louco, velho. É sério. Peguei! Puta, você pariu! Peguei! Ele deve virar de costa aí. Para a porra, vai se foda aí. Essa merda de baioneta, cara. Vai ficar com essa porra nesse kit e até o final, cacete, que você vai. Ai, caralho, viu. Para a porra. Toma, cuzão. Opa! Ganhamos, hein. Mas olha só, 14 barra 2, rapaz. Só tu me matou, porra. Se tu não estivesse na partida, eu tinha feito flowers. Tô falando, Bilo. Eu sempre entro para estragar os seus gameplays. Eu lembro lá na época do Coddy, eu tô jogando um free foralzinho. Caralho, meu caralho. E você, pô, mas tem um cara me matando aqui. Quem quer? Falei. Ah, no chão. Free foral nervoso. Free foral que eu pegava 10 quick stick rapidão e com pouquinho vinha, filha da puta me matava, moleque. Quem é? Ela é a Tessa. Puta que pariu. Porra, sai do meu vídeo, filha da puta. Eu tô gravando, caralho. Eu também. Matava o Kokuro também, né? Porra, dessa nota. O que está estragando no Greenplay, cara? Sai do meu vídeo, caralho. Caralho.